Olá, tudo bem com você? Aqui é o Pedro Siqueira para apresentar a você mais uma agenda da semana. Muito bem, quais são os nossos eventos? Nós temos essa semana, outra vez, dois eventos. Nós temos mantido aí essa média de dois eventos por semana. Então, o primeiro evento é no dia 1º de novembro, domingo, 1º de novembro, domingo. Nós vamos fazer um terço especial pelos nossos amados falecidos, pelos nossos antepassados, pelos nossos amigos e também por todas as almas do purgatório. Por quê? Porque muita gente falece e não tem quem reze por eles. Então, nós vamos interceder também por essas almas que não tem ninguém para rezar por eles. Por quê? Porque na fé católica nós acreditamos que a pessoa tem de obter sua salvação aqui na Terra, pelos atos que pratica aqui. Depois que ela falece, aí ela já não pode fazer nada mais por ela própria. Ela precisa de intercessores para rezar por ela. Então, por isso que há muitas almas no purgatório que precisam de oração. Então, nós vamos fazer amanhã, domingo, 1º de novembro, um terço especial por todos os nossos antepassados, por todos os nossos amigos falecidos e por todas as almas do purgatório. Tá bom? Então, amanhã, dia 1º de novembro, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, esse terço. 4 horas da tarde, horário de Brasília. Depois, na quinta-feira, dia 5 de novembro, nós vamos ter aqui um vídeo sobre o Bosque de Valinhos em Fátima. Bosque dos Anjos, como eu gosto de falar. Vai ser um testemunho. Eu próprio vou falar um pouco também sobre a minha experiência no Bosque de Valinhos. Vocês sabem que eu gosto demais dali. É um lugar onde eu realmente me sinto à vontade com os anjos. E aí, nós vamos ter um testemunho sobre esse Bosque de Valinhos em Fátima, Portugal. Isso será na quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, esses são os nossos dois eventos para essa semana. Dia 1º de novembro, domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, terço especial para as almas do purgatório, para os nossos entes amados falecidos, amigos falecidos. Quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, nós teremos o testemunho sobre o Bosque dos Anjos, Bosque de Valinhos em Fátima, Portugal. Tá bom? Então, são esses dois eventos. O testemunho será às 8 horas da noite, hora de Brasília. Então, se você quiser agora, vamos fazer uma oração, onde você vai deixar a sua intenção, de preferência, pelos seus parentes falecidos, pelos seus amigos falecidos. Vocês podem, inclusive, deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os nomes das pessoas por quem vocês gostariam que eu intercedesse. Sim, as almas das pessoas que vocês acham que precisam de oração. Então, vocês, por favor, coloquem aqui embaixo e eu vou recolher isso para o terço do dia 1º. Aliás, hoje mesmo à noite, já vou colocar nas minhas orações aqui os nomes das pessoas, os nomes que as pessoas colocarem aqui no nosso vídeo, né? Para já irem intercedendo por essas almas, tá bom? Então, é isso. Coloquem aqui embaixo o nome das almas, das pessoas por quem nós precisamos rezar. E vamos entregar agora as nossas intenções e os nossos pedidos para o terço do dia 1º de novembro de 2020, 4 horas da tarde, hora de Brasília, agora. Me acompanhe, por favor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, estamos na sua presença para apresentar as nossas intenções para o terço que nós rezaremos pelas almas do purgatório no dia 1º de novembro de 2020. Te pedimos especialmente, Senhor, por essas pessoas que apresentamos agora aos Teus pés. Agora você vai dizendo aí mentalmente, ou vai dizendo em voz alta, se você preferir, o nome das pessoas, das almas por quem nós vamos rezar. Senhor nosso Deus, recebe cada uma dessas almas. Deus, tem de misericórdia delas que a Virgem Maria as visite nos purgatórios imediatamente para que elas recebam amor, luz, carinho, que tenham paz e que possam progredir até o reino dos céus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês participem do terço e também assistam ao testemunho e que isso tudo nos traga sempre a luz de Deus para as nossas vidas, serenidade, paz e harmonia. E assim nós vamos progredindo no nosso caminho espiritual. Um abraço. E assim nós vamos progredindo no nosso caminho.